O Supremo Tribunal Federal adia o julgamento do habeas corpus de Lula e evita a eventual prisão do ex-presidente até nova sessão depois da Páscoa. O faroeste urbano no Rio. Na Rocinha, morador de 70 anos morre palhado enquanto comia de barbita na calçada. A mulher e a irmã de Marielle Franco vão à Câmara dos Deputados e cobram das autoridades esclarecimento do crime. Servidora da Receita e empresários são presos por fraudes tributárias. Integrantes da quadrilha ostentavam riqueza com carrões importados. O cinza está avaliado em mais de 300 mil reais. O vinho custa quase meio milhão. Incêndio destrói barcos de luxo dentro de um estaleiro em Salvador. Bandidos usavam o uniforme de facção para dar expediente no tráfico de drogas. O governo adia a entrada em vigor da placa de veículos do Mercosul. Um dia depois do apagão, o ministro das Minas e Energia vai dar entrevista e acaba a força. Paulo Preto, suposto operador de propinas do PSDB, é denunciado por peculato, corrupção e organização criminosa. As imagens do momento em que o carro autônomo do Uber atropela e mata uma mulher nos Estados Unidos. A justiça do Pará obriga a refinaria Hidroalo Norte a pagar exames de moradores de áreas contaminadas. Passa no estádio? O ônibus do Cruzeiro quebra e o time pega a condução de linha para jogo decisivo. E o Brasil está pronto para encarar a Rússia em um endereço sugestivo. A seleção brasileira pisou pela primeira vez no palco da abertura e da final da Copa do Mundo da Rússia. Está no ar, o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. Em menos de uma semana, duas crianças foram esquecidas em creches da capital paulista. Hoje, a diretora, a coordenadora e uma professora foram demitidas por deixarem um bebê sozinho na escola. Em outro caso, um menino ficou preso num parquinho debaixo do sol intenso. Sobre o primeiro caso mostrado na reportagem, a Secretaria Municipal de Educação informou que a professora que esqueceu a criança no parque e outros dois funcionários da creche foram afastados e poderão ser demitidos. A violência no Rio de Janeiro faz novas vítimas. Um senhor de 70 anos levou um tiro no rosto durante um confronto entre a Polícia Militar e traficantes da favela da Rocinha. Um policial militar também foi baleado e morreu. A equipe de intervenção federal voltou a fazer operações em comunidades do Rio de Janeiro. Os militares estiveram hoje na Vila Vintém, na zona oeste da cidade, e pela primeira vez atuaram fora da capital. O alvo, desta vez, foi o litoral sul do estado. Quase 400 policiais civis participaram hoje de uma operação para desarticular uma quadrilha de traficantes de drogas em Porto Alegre. Oito suspeitos, que usavam até uniformes da facção, foram presos. O chefe do bando cumpre pena em Rondônia e comandava os negócios da prisão. Foi enterrado hoje o corpo da menina de sete anos, violentada e morta, na Serra Gaúcha. A criança estava desaparecida havia quase duas semanas. O suspeito foi preso e confessou o crime. A Justiça do Pará determinou que a refinaria Hidroalo Norte pague os exames médicos de moradores das comunidades atingidas pelo vazamento de minério em Bacarena. Vamos agora a outras notícias pelo Brasil. Terminou agora há pouco a sessão do Supremo Tribunal Federal, que discutiu o habeas corpus do ex-presidente Lula. E é pra lá que nós vamos com o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Lula, pode ou não ser preso na segunda-feira? Segunda-feira, quando ele terá os últimos recursos julgados? A irmã e a companheira da vereadora Marielle Franco participaram hoje em Brasília da sessão solene na Câmara dos Deputados pelo Dia Internacional do Direito à Verdade. O último relatório da Anistia Internacional colocou o Brasil entre os quatro países que mais matam defensores de direitos humanos no mundo. Atualmente, 376 brasileiros estão incluídos no programa de proteção federal. A morte da vereadora Marielle Franco acendeu o sinal de alerta aos perigos para quem defende as minorias. Um padre de São Paulo, conhecido por lutar pelos direitos dos moradores de rua, sofre ameaças constantes de morte. O Ministério Público investiga esses ataques. Oito presos aproveitaram o apagão de ontem para fugir de uma casa de detenção provisória em Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. Eles continuam foragidos. Todas as regiões foram afetadas pela falta de energia. Hoje, o ministro de Minas e Energia afirmou que não há risco de novos apagões. O Ministério do Planejamento anunciou um bloqueio de 2 bilhões de reais no orçamento da União. Agora são 18 bilhões e 200 milhões de reais que vão deixar de ser gastos. Apesar da economia de recursos, está garantida a verba de um bilhão de reais para cobrir os custos da intervenção federal no Rio de Janeiro. O dinheiro vai sair de outros ministérios. A polícia americana divulgou as imagens que mostram o momento em que um carro autônomo da empresa Uber atropelou e matou uma mulher. Você vai ver em instantes. Tem muito consumidor disposto a se endividar para comprar o chocolate da Páscoa. A gente volta já, já. Uma servidora da Receita Federal e três empresários foram presos em São Paulo acusados de fazer parte de uma quadrilha que fraudava impostos. Até uma Ferrari foi encontrada na garagem de uma mansão de um dos presos. O SBT, o jornal Folha de São Paulo e o portal UOL apresentaram hoje os detalhes da cobertura da eleição presidencial. Os candidatos vão participar de debates no primeiro e no segundo turnos. O Tribunal Superior Eleitoral caçou hoje o mandato do governador Doutor Cantins Marcelo Miranda do PMDB e da vice-governadora Cláudia Lelis do PV por arrecadação ilegal de dinheiro para a campanha de 2014. 500 mil reais e panfletos foram apreendidos em um avião no interior de Goiás. Novas eleições serão convocadas. E você vai ver daqui a pouco. O Brasil treina pela primeira vez o estádio da final da Copa do Mundo na Rússia. É, já já. Os motoristas de São Paulo já podem baixar gratuitamente a carteira de habilitação digital. Até 1º de julho, todos os estados devem oferecer o documento eletrônico. A Alemanha entrou hoje na lista de países que pediram explicações ao Facebook sobre o vazamento de dados de 50 milhões de usuários. Em uma entrevista exclusiva à TV americana CNN, o fundador Mark Zuckerberg falou sobre o caso. E o La Rocha? O Brasil treinou hoje pela primeira vez no estádio da final da Copa do Mundo. É na mesma arena de Luznik, em Moscou, que o Brasil enfrenta a Rússia amanhã. Há poucos dias da Páscoa, uma pesquisa feita em todo o Brasil revela que tem muito consumidor disposto a se endividar para comprar chocolate. Em São Paulo, por exemplo, um grupo de vizinhos encontrou a saída para gastar menos e, ao mesmo tempo, garantir os seus ovos de Páscoa. Boa noite! Boa noite, Brasil! Tchau!